O conceito fundamental em teoria das probabilidades é a função geratriz de momentos. Ela é definida como sendo a esperança de e elevado a t vezes x, onde x é a nossa variável aleatória. E a gente vai ver nessa aula, então, que essa função pode ser usada para calcular os momentos estatísticos de uma variável aleatória. Então, usando essa definição aqui, que a gente já viu para o caso de variável aleatórias contínuas, a gente tem, então, que se x é uma variável aleatória contínua, então, temos que mx de t é a esperança de e elevado a tx, que vai ser simplesmente uma integral de menos infinito até infinito de e elevado a t vezes x, f de x, dx. Então, usando a nossa definição de esperança, basta que nós calculemos essa integral e a gente consiga calcular, então, a função geratriz de momento de x. Se x for uma variável aleatória discreta, nós temos que mx de t é a esperança de e elevado a tx, vai ser simplesmente um somatório de j igual a 1 até infinito de e elevado a tx, j, p de x é igual a x, j. Então, basta que nós resolvemos também esse somatório, nós podemos calcular, então, essa função. Podemos usar a função geratriz de momentos para calcular os momentos da variável aleatória. Então, vamos ver como é que a gente faz isso. Então, se nós derivarmos a função geratriz com relação a t e calcular a t igual a zero, vamos verificar se a gente obtém, então. Se eu derivar a primeira vez, então, faz o seguinte, d dt da função geratriz de momento com relação a t em t igual a zero, usando, então, a definição, né? Então, seria d dt da esperança de e elevado a tx calculado em t igual a zero. Bom, se eu calcular essa derivada, na verdade, a derivada pode entrar para dentro da esperança. Lembre-se que a esperança é uma função linear. Então, a esperança de ax mais b, a gente viu nas aulas anteriores que é simplesmente a esperança de x mais b. Então, é uma função linear. Então, com isso, eu posso passar a derivada para dentro. Então, seria simplesmente a esperança de d dt de e elevado a t vezes x calculado em t igual a zero. Bom, mas essa derivada é com relação a t. Então, seria simplesmente a esperança de x e elevado a t vezes x em t igual a zero. Lembre-se, quanto que é d dt de e elevado a vezes t. Caiu a, então, simplesmente a e elevado a vezes t. Bom, se eu calcular em t igual a zero, esse termo aqui seria quanto? E elevado a zero vai dar 1. Então, seria simplesmente a esperança de x. Então, para o primeiro caso, para n aqui igual a 1, funciona. Vamos fazer agora para n igual a 2. Então, vou calcular d2, dt2 de mx de t calculado em t igual a zero. Então, vai ser quanto? Vai ser simplesmente d dt de m' x de t. Ou seja, a derivada da primeira derivada. Então, seria d dt da esperança de x e elevado a tx, que foi o que a gente calculou aqui anteriormente. Então, a gente viu que essa derivada dá esse termo aqui. Então, esse termo aqui é esse aqui. Então, agora, calculando novamente, a gente vai ter o seguinte. A derivada pode entrar de novo na esperança. Então, seria a esperança de d dt de x e elevado a t vezes x. Bom, mas aí o x atua como sendo uma constante, porque a derivada é com relação a t. Então, vai cair mais um x de novo. Então, daria simplesmente a esperança de x ao quadrado e elevado a t vezes x. Calculado em t igual a zero. Então, se eu calcular essa derivada agora em t igual a zero, vai ser quanto? Então, esse termo aqui simplesmente vai dar 1 de novo. Então, vai dar simplesmente a esperança de x ao quadrado. Então, se eu fizer agora para todos os valores de n, a gente mostra, então, esse teorema. Então, na verdade, se eu derivar a função geratriz de momentos n vezes e calcular em t igual a zero, eu obtenho um momento estatístico de ordem n. Vamos, então, fazer um exemplo. Então, seja x uma variável aleatória com distribuição de Poisson. Calcule a função geratriz de momentos e obtenha a esperança de x ao quadrado. Então, só lembrando como é que é a distribuição de Poisson. Vamos escrever aqui essa distribuição. Então, a gente sabe que se x é a distribuição de Poisson, então, a gente vai ter que p de x igual a k é simplesmente e a menos λ, λ elevado a k sobre k fatorial. Onde esse k são os valores 0, 1, 2 até infinito. Ou seja, a gente está contando o número de ocorrências. Então, agora, usando a nossa definição da função geratriz, então, a gente vai ter que mx de t é simplesmente a esperança de e elevado a tx. Então, agora, usando a definição de esperança, vai ser simplesmente um somatório de k igual a zero até infinito de e elevado a t vezes k, p de x igual a k. Então, agora, inserindo, então, a distribuição de Poisson. Então, esse é um somatório de k igual a zero até infinito de e elevado a t vezes k, e a menos λ, λ elevado a k sobre k fatorial. Então, nota o seguinte, esse e a menos λ eu posso tirar ele para fora, né? Porque ele não depende de k. Então, seria simplesmente e a menos λ somatório de k igual a zero até infinito. E agora, e elevado a t vezes k vezes λ elevado a k. Então, na verdade, eu posso escrever como sendo e elevado a t vezes λ, tudo isso daqui elevado a k, dividido por k fatorial. Mas, notem o seguinte, de n igual a zero até infinito de x elevado a n sobre n fatorial é simplesmente e elevado a x. Então, esse termo aqui vai ser quanto? Então, esse termo todo aqui vai ser simplesmente e elevado a e elevado a t vezes λ. Então, agora, reescrevendo aqui, seria simplesmente e a menos λ vezes e elevado a λ vezes e elevado a t. Podemos simplificar mais um pouco, que vai ser simplesmente e elevado a λ. E aqui a gente vê que tem e elevado a t. E aqui tem menos λ. Então, seria simplesmente e elevado a t menos 1. Então, essa aqui é a nossa função geratriz de momentos. Então, se a gente quiser calcular o primeiro momento, vamos calcular a esperança de x. Vai ser quanto? Vai ser a derivada com relação a t de mx de t em t igual a zero. Então, vai ser simplesmente d dt de e elevado a λ e elevado a t menos 1 calculado em t igual a zero. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos usar, então, a regra da cadeia para esse caso. A gente vai falar que esse termo aqui vai ser o nosso u. Então, a gente vai falar que u é simplesmente λ e elevado a t menos λ. Certo? Aqui, já coloquei o λ separado aqui. Então, se eu fizer essa derivação, ela vai ser simplesmente a derivada com relação a u de e elevado a u vezes a derivada de u com relação a t. Então, só lembrando aqui a regra da cadeia. Então, dy dt. eu posso escrever com seno dy du dt. Então, nesse caso aqui vai ser quanto? Então, vai ser simplesmente a derivada de e elevado a u com relação a u é o próprio e elevado a u e a derivada de u com relação a t é simplesmente λ e elevado a t. Então, voltando a t, seria, então, e elevado a u que é e elevado a λ e elevado a t menos 1 vezes λ e elevado a t para t igual a 0. Então, se t for igual a 0, vai ser quanto? e elevado a 0 vai dar 1 1 menos 1 vai dar 0 e elevado a 0 vai dar 1 aqui também vai dar e elevado a 0 vai dar 1 então, isso aqui é simplesmente λ. Então, a esperança de x é igual a λ. Podemos agora calcular, então, o segundo momento. A esperança de x ao quadrado vai ser igual a derivada duas vezes dt2 de mx de t calculado em t igual a 0. Mas a gente já derivou uma vez então, na verdade, vai ser d dt de quem? Da derivada que a gente calculou ou seja, λ e elevado a t e elevado a λ vezes e elevado a t menos 1 calculado em t igual a 0. E para calcular essa derivada a gente tem, então, o produto então, a gente tem um termo que depende de t e outro termo que depende de t então, a gente vai calcular a derivada do produto então, a derivada do produto vai ser quanto? É a derivada do primeiro vezes o segundo então, vamos simplesmente tirar o segundo termo para fora, e elevado a λ e elevado a t menos 1 vezes a derivada do primeiro termo que é λ e elevado a t mais a derivada do segundo vezes o primeiro ou seja, mais λ e elevado a t que é o primeiro termo vezes a derivada do segundo d dt de e elevado a λ e elevado a t menos 1 tudo isso em t igual a 0 então, desse primeiro termo a gente vai tirar o seguinte e elevado a λ e elevado a t menos 1 essa derivada aqui vai ser simplesmente e elevado a t então, seria λ e elevado a t mais λ e elevado a t e essa derivada aqui é a mesma que a gente calculou anteriormente na verdade, a gente calculou essa derivada aqui então, ela deu simplesmente e elevado a λ e elevado a t menos 1 e elevado a t então, seria e elevado a λ e elevado a t menos 1 vezes λ vezes e elevado a t e tudo isso daqui calculado em t igual a 0 então, agora, se eu calcular em t igual a 0 então, vejam esse termo aqui vai ser e elevado a 0 vai ser 1 menos 1 vai dar 0 então, esse primeiro termo aqui vai dar 1 esse termo aqui vai dar 1 então, vai ser simplesmente λ mais esse termo aqui vai dar 1 esse termo é a mesma coisa vai dar 1 esse termo vai dar 1 então, λ mais λ ao quadrado portanto, a esperança de x ao quadrado é simplesmente λ mais λ ao quadrado e notem que esse valor na verdade ele é o mesmo que a gente obteve quando a gente calculou pela nossa definição a gente calculou nas aulas anteriores que a esperança de x ao quadrado era um somatório de k igual a 0 até infinito de k quadrado e a menos λ λ elevado a k sobre k fatorial então, notem que a gente pode calcular então, o segundo momento da variável x ou através da função geratriz de momentos ou através da definição do segundo momento da variável x nesse próximo exemplo então, seja x uma variável aleatória com distribuição normal calcule a função geratriz de momentos e obtenha a esperança de x ao quadrado então, a distribuição normal a gente sabe que o f de x é simplesmente 1 sobre a raiz de 2px 2px, na verdade exponencial de menos 1 meio vezes x menos mi sobre sigma ao quadrado e se nós tivermos uma variável aleatória z que tem distribuição normal com média 0 e variância 1 então, a função densidade de probabilidade de z vou chamar de f de z é simplesmente 1 sobre a raiz de 2pi porque é sigma igual a 1 exponencial de menos z ao quadrado sobre 2 porque mi é igual a 0 e sigma igual a 1 então, calculando a função geratriz de momento de z ela é simplesmente a esperança de e elevado a t vezes z então, vai ser uma integral de menos infinito até infinito de e elevado a menos z ao quadrado sobre 2 dividido por raiz de 2pi dz então, seria 1 sobre raiz de 2pi a gente pode dar para fora a integral integral de menos infinito até infinito de e elevado a gente a gente pode passar esse 2 para cima então, seria 2tz menos z quadrado sobre 2 dz mas, notem que aqui a gente pode formar um quadrado então, se a gente pegar e simplesmente multiplicar e dividir por e elevado a t quadrado então, se eu fizer simplesmente a gente tem o seguinte se a gente tiver z menos t ao quadrado a gente vai ter z ao quadrado menos 2tz mais t quadrado então, o que eu tenho que fazer? se eu simplesmente multiplicar esse termo aqui e dividir por e elevado a t ao quadrado sobre 2 e dividir por e elevado a t quadrado sobre 2 então, agora a gente pode fechar esse quadrado aqui então, a gente vai poder escrever como sendo 1 sobre raiz de 2π então, seria e elevado a t quadrado sobre 2 uma integral de menos infinito até infinito e aqui vai formar então, esse quadrado então, na verdade vai ter um sinal de menos aqui porque tem um menos aqui então, na verdade isso aqui seria eu posso jogar esse menos para fora então, seria z quadrado menos 2tz e aí seria menos t quadrado então, isso aqui tudo vamos colocar nesse cantinho aqui então, ficaria assim ficaria menos z quadrado mais 2tz menos t quadrado então, isso aqui eu posso escrever como sendo simplesmente menos z menos t ao quadrado então, aqui a gente teria e elevado a menos z menos t ao quadrado sobre 2 dz esse termo aqui a gente pode reescrever novamente como sendo e elevado a t quadrado sobre 2 uma integral de menos infinito até infinito de 1 sobre raiz de 2pi vamos colocar ali dentro da integral exponencial de menos z menos t ao quadrado sobre 2 dz então, notem o seguinte esse termo todo é como se fosse uma normal com sigma igual a 1 e média igual a t porque vejam comparando com a normal que a gente viu aqui no começo era x menos mi sobre sigma então, vejam z menos t sobre sigma que é igual a 1 então, o sigma não apareceria e aqui teria o menos 1 meio está aqui o menos 1 meio então e o raiz de 2pi está aqui também então, na verdade essa é uma integral de uma normal com sigma igual a 1 e mi igual a t e essa integral de menos infinito até infinito da distribuição normal dá igual a 1 então, na verdade a nossa função geratriz para a distribuição normal padronizada ela vai ser igual a e elevado a t quadrado sobre 2 então, agora a gente pode voltar para a variável x a gente tem o seguinte mas a gente tem que z é simplesmente x menos mi sobre sigma porque z é uma variável com distribuição normal com média 0 e variância 1 então, o que eu posso escrever? eu posso escrever simplesmente x como sendo eu passo o sigma multiplicando vai ser z vezes sigma e o mi eu passo somando mais mi então, veja o seguinte x vai ser z sigma mais mi então, se eu quiser calcular agora mx de t vai ser quanto? vai ser de novo a esperança de e elevado a t vezes x então, vai ser simplesmente a esperança só que quem que é x z sigma mais mi vezes t vai dar esperança de e elevado a z sigma t vezes e elevado a mi vezes t bom, t é um valor que a gente define e mi também é uma constante então, pode tirar para fora então, a gente vai ter simplesmente e elevado a mi vezes t vezes a esperança de e elevado a sigma zt ou seja, seria e elevado a mi vezes t e esse termo aqui nada mais é que mz de t vezes sigma basta que eu troque aqui em cima o t por sigma então, seria t vezes sigma então, eu vou ter que que vai ser e elevado a mi vezes t e esse termo aqui basta que eu substituo no resultado anterior então, vai ser simplesmente e elevado a t sigma ao quadrado sobre 2 então, com isso a gente vai tirar aqui mx de t vai ser igual e elevado a mi vezes t vezes e elevado a sigma ao quadrado t quadrado sobre 2 ou ainda se a gente simplificar um pouco mais vai ser simplesmente e elevado a sigma ao quadrado t ao quadrado sobre 2 mais mi vezes t então, essa aqui é a nossa função geratriz de momentos se a gente quiser calcular a média agora, basta que a gente derive mx de t com relação a t e faça em t igual a zero se a gente fizer essa conta aqui vai dar simplesmente mi e se a gente quiser calcular o segundo momento a gente vai calcular duas vezes d2 dt2 de mx de t em t igual a zero e a gente vai obter sigma ao quadrado mais mi ao quadrado onde esse sigma ao quadrado é a variância de x então, com isso a gente consegue então calcular os momentos da distribuição normal então, notem que essa é uma maneira muito mais fácil de calcular do que a gente usar a definição do segundo momento ou mesmo a definição do primeiro momento de uma variável aleatória o teorema importante é com relação a soma de variáveis aleatórias então, sejam x e y variáveis aleatórias independentes então, m de x mais y é simplesmente o produto das funções geratrizes de momentos de x e de y então, se a gente usar aqui a definição então, m de x mais y de t de e elevado a x mais y vezes t ou seja é a esperança de e elevado a x vezes t vezes e elevado a y vezes t então, eu posso separar então, né? então, vai ser simplesmente a esperança de e elevado a x vezes t vezes a esperança de e elevado a y vezes t porque, lembre-se se x e y são independentes então, a esperança de x vezes y vai ser simplesmente a esperança de x vezes a esperança de y então, por isso que eu posso escrever dessa forma e esse termo primeiro aqui é simplesmente mx de t e o segundo termo é simplesmente my de t então a função geratriz de momentos da soma de variáveis aleatórias é igual ao produto das funções geratrizes individuais então, na verdade a gente pode generalizar para qualquer número de variáveis aleatórias então, isso facilita muito a vida porque se a gente quiser agora calcular a função geratriz de uma soma de variáveis aleatórias basta que eu multiplique as funções geratrizes calculadas independentemente e com isso eu posso calcular então todos os momentos dessa soma de variáveis aleatórias então, vamos fazer um exemplo nesse exemplo vamos calcular o segundo momento da distribuição que quadrado então, essa aqui é a função densidade de probabilidade se a gente quiser usar a definição então, se a gente for calcular por exemplo esperança de x ao quadrado vai ser uma integral de menos infinito até infinito de x ao quadrado f de x k é o número de grau de liberdade de x então, nota que não é uma integral muito fácil da gente fazer mas, se a gente usar o teorema interior a gente tem o seguinte x, ela pode ser escrita como sendo um somatório de variáveis aleatórias com distribuição normal então, vai ser um somatório de igual a 1 até k onde k é o número de graus de liberdade de zi ao quadrado onde, esse zi tem distribuição normal padronizada com média 0 e variância 1 a função geratriz de momento de x de t ela pode ser escrita como sendo m de simplesmente z1 ao quadrado mais z2 ao quadrado mais até zk ao quadrado de t e pelo teorema anterior a gente viu que como esses z são independentes e tem a mesma distribuição então, a gente pode escrever como sendo o produto então, de m de z1 ao quadrado de t vezes m de z2 ao quadrado de t até m de zk ao quadrado de t e aí, como eles têm a mesma distribuição de probabilidade ou seja esses z são i e d eles são independentes e identicamente distribuídos então, a gente pode escrever que esse zi aqui a gente representa ele por z então, no fundo o que a gente vai ter aqui vai ser simplesmente m de z ao quadrado de t elevado a k então, a gente vai ter que calcular esse termo aqui então, vamos calcular então, quem que é m de z ao quadrado de t então, usando a nossa definição é simplesmente a esperança de e elevado a t z ao quadrado bom, esse z é uma distribuição normal padronizada então, vai ser simplesmente 1 sobre raiz de 2π porque o sigma é igual a 1 uma integral de menos infinito até infinito de e elevado a t z ao quadrado vezes e a menos z quadrado sobre 2 d z e esses pontos a gente pode simplificar então, vai ser simplesmente t z quadrado menos z quadrado sobre 2 eu posso escrever como sendo 2 t z quadrado menos z quadrado tudo sobre 2 ou seja, eu posso escrever como sendo menos z quadrado sobre 2 vezes 1 menos 2t então, agora se eu substituir eu vou ter que vai ser igual a 1 sobre raiz de 2π integral de menos infinito até infinito de e elevado a menos z quadrado sobre 2 vezes 1 menos 2t d z mas vamos fazer o seguinte vamos falar que sigma ao quadrado é simplesmente 1 dividido por 1 menos 2t então, se eu fizer isso aqui eu vou ter que essa integral vai ser vamos colocar esse 1 sobre raiz de 2π dentro da integral então, essa integral de menos infinito até infinito 1 sobre raiz de 2π e elevado a menos z quadrado sobre 2 sigma ao quadrado d z então, notem que essa integral aqui é uma integral de uma distribuição normal com média mi igual a 0 só que o sigma ele não aparece aqui embaixo então, o que eu posso fazer? eu posso simplesmente multiplicar e dividir por sigma então, esse sigma aqui eu posso passar ele para fora uma integral com variância sigma ao quadrado e a integral da normal de menos infinito até infinito essa integral toda aqui vai ser igual a 1 então, essa conta aqui vai dar sigma então, a gente tem que m de z ao quadrado de t é igual a 1 dividido por veja, sigma ao quadrado é esse termo aqui então, é a raiz desse termo então, seria a raiz quadrada de 1 menos 2t e finalmente a gente pode calcular então, agora mx de t que a gente viu aqui em cima que é mz quadrado de t elevado a k então, vai ser simplesmente mz quadrado de t elevado a k notem que esse termo aqui eu posso escrever como sendo simplesmente 1 menos 2t elevado a menos meio então, na verdade eu posso escrever como sendo 1 menos 2t elevado a menos k sobre 2 então, com isso a gente calcula então, a função geratriz de momento da distribuição q quadrado então, agora a gente pode calcular os momentos da distribuição q quadrado então, por exemplo a esperança de x vai ser simplesmente a derivada com relação a t de 1 menos 2t elevado a menos k sobre 2 em t igual a 0 se a gente fizer essa derivada aqui vai cair o k sobre 2 então, seria simplesmente menos k sobre 2 vezes esse termo ele fica a mesma coisa então, 1 menos 2t menos k sobre 2 menos 1 porque o expoente ele vai para menos 1 vezes a derivada com o que está dentro ali que é a derivada de 2t então, daria menos 2 então, esse 2 a gente já corta com esse 2 então, vai dar simplesmente k vezes 1 menos 2t elevado a menos k sobre 2 menos 1 calculado em t igual a 0 então, resolvendo seria o que? 1 menos 2 vezes 0 vai dar 0 então, seria simplesmente k ou seja a esperança da distribuição que quadrado é simplesmente igual ao número de graus de liberdade dessa distribuição e para calcular a derivada de 2 a gente vai derivar duas vezes então, vou calcular simplesmente a esperança dx ao quadrado é d2 dt2 de mz de t em t igual a 0 como eu já calculei a derivada primeira então, na verdade é a derivada da derivada primeira então, seria ddt de k vezes 1 menos 2t elevado a menos k sobre 2 menos 1 calculado em t igual a 0 bom, fazendo essa derivada então, daria simplesmente k k é o expoente então, daria menos k sobre 2 menos 1 se mantém o outro termo ou seja 1 menos 2t vou decrescer esse expoente daria menos k sobre 2 menos 2 e derivada do que está dentro seria menos 2 em t igual a 0 menos k quadrado sobre 2 vezes menos 2 daria k quadrado e menos 1 vezes k daria menos k vezes menos 2 daria menos com menos vai dar mais então, vai dar mais k 2k então, essa aqui é simplesmente k vezes k mais 2 então, essa aqui é a esperança de x ao quadrado e agora, com essa definição eu posso calcular qualquer um dos momentos dessa variável aleatória tchau, tchau 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 Legenda Adriana Zanotto